Meia noite o pai fica online, nessa hora o bonde parte com a nave bem lacrado E o cabelo no disfarce, encostei naquele baile e fiquei só na visão Paguei camarote e desci o meu combão, tem presença VIP dando condição Quer beber o uísque então dá uma atenção, joga lá no chão, balanço mudou Hoje eu vim pra ver as novinhas do Xirecão DJ Vitinho, DMT, surfa, surfando Meia noite o pai fica online Nessa hora o bonde pasto com a nave bem lacrado E o cabelo no desfato Encostei naquele baile e fiquei só na visão Paguei camarote e desci o meu combão Tem presença VIP dando condição Quer beber o uísque então dá uma atenção Joga lá no chão, balança o mudão Hoje eu vim pra ver as novinha do Xireca Joga lá no chão, balança o mudão Hoje eu vim pra ver as novinha do Xireca Joga lá no chão, balança o mudão Hoje eu vim pra ver as novinha do Xireca DJ Vitinho, DMT, surfa, surfando, hein? Meia noite o pai fica online Nessa hora o bonde pasto com a nave bem lacrado E o cabelo no desfato Encostei naquele baile e fiquei só na visão